Fala galera do meu canalzinho Fala galera, que é o Davi e hoje vamos gravar O Joquinha Galera do meu canalzinho e vamos gravar o Joquinha Gente, aqui o Joca que dormindo Então galera, se vocês gostaram Você espera tanto, tanto um vídeo de Joca Que decidi e foi comentar Se vocês comentaram Então galera, aqui tá o Joquinha Aqui o Joquinha Então vamos lá Então galera, estamos aqui seguindo o Joquinha O Joquinha, o Joquinha O Joquinha O Joquinha O Joquinha Então galera, o Joquinha O vídeo vai ser rápido Pronto Pronto Ele tá meio assim Piscando ninho Espero O meu pai Então galera, esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se vocês gostaram Deixem gostar e comentem Pois joga a parte 2 Então, se vocês querem a parte 2 Deixa esse like doidão 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 E comentem Joquinha Joga a parte 2 Vocês não foram pro canal da Bia No Carlos e no Matheus E no meu primo Bruninho No link da descrição Então Falou